Baby, tanto a aprender Meu colo alimenta você E a mim Deixa eu mimar você Adorar você Agora, só agora Porque um dia eu sei Vou ter que deixá-lo ir Sabe, serei seu lar se quiser Sem pressa Do jeito que tem que ser Que mais posso fazer Só te olhar dormir Agora, só agora Correndo pelo campo Antes de deixá-lo ir Muda a estação Necessário e são Você aflorescer Calmamente Lindamente Mesmo quando eu não mais estiver Lembre que Me ouviu dizer O quanto Me importei E o que eu senti Agora Só agora Só agora Talvez você perceba Que eu nunca vou deixá-lo ir Que eu nunca vou deixá-lo ir Eu não vou deixá-lo ir Eu não vou deixá-lo ir Música